E aí, TDAH? Imagine você vivendo relacionamentos saudáveis, com maior aceitação entre vocês, sem brigas por esquecimento, comunicação ruim ou falta de organização. Você pode aprender tudo isso no Clube TDAH em Ação, a caixa de ferramentas para o TDAH. Confere no primeiro link da descrição. Eu tive muitas amigas na minha adolescência, algumas que perduraram anos de melhores amigas, depois a gente se afastou por questões de escolhas, né? Pessoas vão por caminhos diferentes, mas eu tinha muito uma reflexão de que eram amizades vazias. Eu lembro que isso era uma coisa que, desde muito nova, eu percebia. Eram amizades rasas. Então você tinha muitas amizades, mas você já sacava que eram rasas. Exato. E aí, eu acho que uma grande conquista, depois dos meus processos terapêuticos, foi conseguir construir amizades verdadeiras. Amizades que eu considero nutritivas. Que hoje, assim, eu tenho poucos amigos, mas eu sei que eu vibro com eles, meus olhos se enchem de emoções. Agora eu passei um final de semana, agora no final de semana, o aniversário do meu amigo. E é algo que você não tem palavra, você sente. E eu acho que isso que é o bacana. Amigo não tem... Amigo, velho, eu tenho um grande amigo de infância, e ele tá morando em outra cidade, e quando eu... Eu fico, porra, quatro meses sem falar com ele. Aí, do nada, eu falo assim, cara, olha isso aqui. Eu não dou nem boa noite. Olha isso aqui, lalalalalala. Caraca. Então, tipo assim, parece que eu vi ele ontem. É uma pessoa que se alegra com você, que não inveja você. Que, tipo assim, caraca, tu construiu isso, porra, tu é muito foda, lalalala. Tu comprou um Ferrari, eu quero andar também, lalalala. Tipo assim, o cara se alegra com você, né? Você percebe isso, assim, mas... E é como se não tivesse palavra pra isso. Isso é algo que eu também trabalho agora com a minha... Porque a gente tem... Eu tendo a ser muito racional. Embora eu sinta as emoções, eu tendo a sempre ser muito racional. Então, o meu processo terapêutico também parte de aprender a sentir sem dar palavras. Como é isso? É você sente. Você não tem uma palavra pra definir o que você tá sentindo. É uma coisa... Sem precisar explicar. Sem dar necessidade, ah, eu vou explicar... Não, não, você só tá sentindo, cara. Curte aí a parada, né? Porque a gente... Porque a mente adora categorizar, né? Então... Botar em gaveta. Aham. Então, opa, tem uma coisa diferente acontecendo. O que que é isso? E aí a mente fica louquinha querendo ali categorizar aquilo. E aí a mente fica lá. E aí a intenção vai. E aí E aí E aí E aí Obrigado.